Música 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 o sensor está aqui não está em virar isso é um porto ele é um ponto de fora aqui tem uma antena aqui tem uma antena e agora está na frente aqui está na frente aqui está na frente depois de cair esse sensor está aqui Muito obrigado a ser. Até dentro da Infall. Bem conseguimos pegar uma empresa brasileira. E tem uma saída de 5 anos. E tem um pouquinho assim do celular. Diz o celular no celular. Tem mais mesmo que em casa. Você vai saber, não tem mais aização da vida. Porque você ainda não a pessoa. N сильно요. Pense que você vai vir aqui. Agora, temos aqui. Vamos configurarcommas. A sua casa. Nós estamos formando. é um Vengas é um Vengas é um Vengas Víde-se lá, já sempre carinho. E aqui é a Scott Company, a Scott Company, vamos abrir a aplicación, Vou abrir ele e o setor setting TDBLA Agora ele vai dar o número 1775 Aqui tem 1775 Ele vai dar 1775 Ele vai dar o setor setting Agora ele vai dar o setor setting Agora ele vai dar o setor setting Ele vai dar o setor setting e aí então nós temos aqui colocado aqui set parameter password e aí e aí e aí agora vamos calibrar 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 ok e aí agora vamos agora vamos colocar aqui 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 Esse é o senso vai ficaria assim intuito Mesmo assim vai Aww顆 Bizarro Também aí a vezEnt Nós nós queremos filmar do interesse Esno Aqui vamos fazer T fierro e agora o sensor e o sensor e o sensor está a calça e o sensor e o e o e o e e e e e aqui está aqui Aqui está o nosso sensor fit, agora nós temos 5-5 litros e estamos completando essa tunga Nós temos que o nosso sensor fit, agora nós temos que o nosso sensor fit aqui está o nosso sensor fit Aqui está o level Aqui está o barco, tem o barco e o barco Aqui está o valor, o valor é o valor Ele vai增ar E aí Olha aqui, 47, 47, 47. Minimum 50 gárdios, agora temos a sensor.